Pessoal, seguinte, acabou de ser publicado um decreto, retificado aqui o decreto do Governo Federal, o decreto 9.739 de 2019, esse decreto acabou de ser alterado agora, onde o Presidente da República autorizou grandes mudanças em concursos públicos federais, tá? Então, essas alterações aqui, elas podem afetar diretamente o próprio concurso que está aberto agora do INSS e também outros concursos públicos federais, como da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Primeiro ponto desse decreto, agora, para um concurso público ser prorrogado o seu prazo de validade, não precisa mais de autorização do Ministro da Economia. Então, o próprio órgão lá com a banca organizadora podem fazer a prorrogação de concursos públicos federais sem passar por esse critério, tá? Um outro ponto aqui, bem, isso aqui bem importante, tá? Também não precisa passar mais pelo Ministro da Economia, então está tirando aí uma burocracia, a convocação de excedentes em concursos públicos, onde agora, com base nessa alteração que acabou de ser publicada, os órgãos públicos federais podem convocar até três vezes o número de excedentes. Então, temos lá os aprovados em concurso público, desses aprovados, o número de vagas que tem o concurso, os órgãos podem chamar até três vezes o número de vagas que veio no edital. Então, vamos lá. Temos o concurso para mil vagas. Os órgãos, eles podem prorrogar o prazo de validade do concurso público e podem chamar até três vezes o número de vagas do edital, até três mil pessoas, por exemplo. Então, sem nada disso aqui passar pelo Ministério da Economia. Então, assim, muito bom, muito pertinente a alteração aqui desse decreto do governo federal, onde está aqui abrindo muito a possibilidade dos próprios órgãos agora a convocarem mais e mais pessoas nos seus concursos públicos. Uma grande vitória aí para a nação concurseira. Estou muito feliz de estar trazendo aqui para você aqui, das minhas redes sociais, essa grande informação. E, cara, vamos juntos, gente. Vamos juntos. Que futuro bem próximo. Quero ver todos vocês aprovados aí, aprovadas no concurso público dos seus sonhos. Vamos juntos! Tchau, galera! Grande abraço! Fui!